Bom, eu sou um grande guru da América. Eu... Taho de Pan, mudando-lhes. Taho de Pan, eu... Por que eu falo aqui em Indonésia? Então, por que eu não entendo? Eu não entendo como eu também. Eu... Por que eu não entendo? Eu estou começando na Indonésia ainda Estou treinando ainda Eu sou o primeiro no Brasil Disso Formado em Penteaxilato da Indonésia Tem o pessoal das Filipinas, na Indonésia não tem Eu fui o primeiro, só tem eu e mais uma pessoa O pessoal da Embaixada Os embaixadores sempre convidam a gente Para demonstração Eu moro em Tu Parece engraçado, né? Essa piada não faz sentido para brasileiro Eu sou paulistano Eu aprendi desde criança Penteaxilato Eu tinha um mestre que ele era sim, no Indonésio Eu aprendi com ele Depois aprendi com o mestre americano, como eu me formei Evidentemente eu quero aprender mais Isso é infinito, não existe formação real Ok, a gente vai demonstrar um pouquinho Como o Papa Kizaki falou Dança A dança na Indonésia, eles chamam de Bunga, que é flor O floreio, ele tem o objetivo Ele tem o objetivo de você aprender fluir de um movimento para o outro E para a sua mão Se tornar o que eles chamam de Tangambarantium Palma envenenada Cada pancada quebra Então a pessoa soca, você fratura o braço dela Depois ele vai demonstrar um pouco disso Então os tapas que vocês verem dando, não são tapas São soltos, são articulações E claro, olhos, pescoço, testículo Não a Marte Martial esportiva Existe pela Diri, que é a parte esportiva De defesa pessoal e esportiva O nosso é a Marte Martial para defesa pessoal É letal Ok? Então vou demonstrar um pouquinho A gente vai demonstrar uma forma Nós três primeiro Que chama Seraca O nosso é Isto O nosso é O nosso é O nosso é O nosso é A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.